Música Olá, meu nome é Paulo e estamos vendo Geometria da Vida na parte do Enem. Para melhor compreender essas questões, acesse Enem por Matheus Prado no YouTube. Vamos ver agora uma questão que envolve parte de um cone, mas vamos ver como relacionar exatamente as medidas que nós obtemos nessa figura. Nessa figura nós temos um copo, tá certo? Então vamos ler aqui o texto. Uma empresa precisa comprar uma tampa para seu reservatório, que tem a forma de um tronco de cone circular reto, conforme mostra a figura. Considere que a base do reservatório tenha raio R igual a 2 raiz de 3 e que sua lateral faça um ângulo de 60 graus com o solo. Se a altura do reservatório é 12 metros, a tampa a ser comprada deverá cobrir uma área D. Então, para saber quanto é que nós temos que ir na tampa, a sua área, nós precisamos determinar qual é a medida do raio do círculo da parte de cima, onde será colocada a tampa. Então, nós precisamos determinar o valor desse raio R. Para tanto, então, vamos olhar a figura desse tronco de cone cortada perpendicularmente, tá certo? Nós vamos obter aquilo que a gente fala uma seção meridiana. Então, nós temos essa figura aqui ao lado, que representa exatamente um trapézio isósceles. Agora, nós temos aqui um ângulo de 60 graus. Como nós temos que esse 60 graus forma com a linha da base desse prisma, a base menor, nós temos que esse ângulo interno, ele vale 30 graus. E precisamos, então, determinar essa medida que está oposta a esse ângulo de 30 graus. Para tanto, então, temos a informação, x, que é esse cateto do triângulo retângulo, dividido pelo cateto adjacente, irá resultar no valor da tangente de 30 graus. Tá ok? Em decorrência disso, sabemos que a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Então, x sobre 12 igual a raiz de 3 sobre 2. Passando 12 para o outro lado, multiplicando, vamos determinar o valor de x igual a 12 raiz de 3 sobre 3. E dividido 12 por 3, vamos obter que x é igual a 4 raiz de 3. Então, observe o seguinte. Da forma como foi montada essa figura, nós temos que a medida x representa 4 raiz de 3. Tá ok isso? Agora, vamos dar uma olhada. Como temos aqui que a base menor desse trapézio vale 4 raiz de 3, se passarmos essa medida para cima, iremos obter nesse pedacinho 4 raiz de 3 e esse outro pedaço também é x. Conclusão. Nós podemos dizer que o raio da tampa deverá ser igual ao quê? Metade desse valor que representa 2 raiz de 3, tá ok? Mais o x, que equivale a 4 raiz de 3. Conclusão. Dessa figura, obtemos que o raio da tampa, que representa o círculo da base do cone, do tronco de cone, vai ser 6 raiz de 3, tá ok isso? Agora, vejam bem o que ocorre. Para obter o valor da área da tampa, nós temos que a área será dada por pi r ao quadrado. Então, a área será igual ao quê? Pi vezes 6 raiz de 3 ao quadrado. elevando ambos os termos desse parênteses ao quadrado, 6 ao quadrado 36 e raiz de 3 ao quadrado 3. Vamos obter, então, que a área é igual a 108 pi. Então, temos, então, como resposta a alternativa B. Tá ok isso? Então, essa é a questão que mostra como podemos calcular parte de uma figura relacionando-a com outras medidas. Então, acessem www.guiaenem.org.br Meu muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto